E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. RimaSolo HD. RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. RimaSolo HD. 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 de monstro, ou tá no Rio de Janeiro? 3, 2, 1, 1 Pode ser no mar de monstro mas no mar você morreu porque eu também já busquei você lá no coliseu, você até falou do Krauk, Jason não quis ta olhei que ele perdeu pro Romarinho você pro Emerson Shake Não, não, não eu tô no bang, hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue você é o Real Madrid nós joga com o Barcelona, tá no Rio e com o MC, então parça o resumo é lona cê joga com o Barcelona prece, se fuder eu saí do time eu sou o Messi, e ae meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona, vou te bater Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, e meu solo HD aqui tamo junto, é nóis né o